Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON E acho que é depressa, deixa ver como camada, estamos a 3 Ok pessoal, quando eu chegar lá eu volto Ok pessoal, estou de volta, como podem ver já estou na camada 11 Se saltar, vou para a 12, 11 12, ok, já já perceberam que é E então vamos começar a cavar, podem cavar para qualquer direção Eu costumo cavar sempre para frente, que é o que dá resultado Eu não vou apanhar minérios, não é só mesmo para mostrar como é que se apanha diamantes É, se encontrar agora um Ah, eu não gosto de gravel, é muito chato Mesmo muito chato Oi, não sei como é que tem de quitar toda a terra, mas Ah, isso para vocês deve estar um bocadinho escuro Ah, eu vou só fazer tochas e já volto Ok pessoal, já estou de volta, já fiz aqui tochas Eu por acaso agora encontrei lava, mas normalmente Quando encontrei lava Ui Ah ok Quando encontrei lava, ah Cabem sempre em frente Cabem sempre em frente É o que eu faço Cabem sempre em frente Mesmo que encontrei lava Sempre em frente Mesmo que encontrei minas, cabem sempre em frente É a minha técnica de encontrar diamantes É cavar sempre em frente Acho que vou cavar mais para aqui Acho que vai ser melhor Ah, não é gravel É tostos Ok, e como isto está, acho que está sendo um bocado secante para vocês Mas, quando encontrar o diamante Eu volto Ah, ninguém vai desconfiar de nada Carreguei meu mod Ah, antes não vai desconfiar Ah, gravel vai ser embora Como é que está Diamante Está aqui É isso mesmo Ok Aqui vai se encontrar diamante Aqui Ui Está me desculpa Ok Aqui vai se encontrar diamante Muito diamante Bem Agora tira-se isto E põe essa pedra Aqui ainda mais diamante Mesmo Aqui Aqui encontra-se mais Aqui encontra-se poucos diamantes Que é para Para a gente não desconfiar em mim Os poucos coelhos não podem desconfiar Nada Ah, está quase Era aqui que a gente tinha parado É isso mesmo Era aqui Era mais um bocado aqui à frente Acho que era aqui Ok Vá Tá Eh Bar Game Mode Game Mode Zer Ok Já está Já está Tire aí Deixa que esta apareça A palavra mesmo que isso vai Onde está a palavra Aqui acima Aqui acima da água Ok 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 pessoal Estou de volta Eu acabei aqui mais um bocado Mas acho que aqui já Fico a ter diamante Não sei já acabei Diamante Vem Eu digo-vos A minha técnica resulta sempre Nunca caem para o lado Vão sempre em frente Que vão encontrar futuros Viram? Eu não vou para o lado Vão sempre em frente Assim é que se chega ao diamante Olá Eu digo-vos Isso aqui é a minha técnica Vocês vão sempre em frente Nunca viram para o lado É sempre em frente E encontram certos diamantes Estão a ver? Isso é uma técnica muito boa Isso é grande técnica Mas pronto Já temos 11 diamantes 11 diamantes já é bastante Só numa mina É bastante É E só acabamos um bocadinho Vocês vejam A sorte que é isso É Isso é preciso ter muita sorte É muita sorte É Ali não era assim Despacito Claro que não era Mas já é preciso muita sorte Para encontrar esses diamantes Todos Coraz É muita sorte É sorte mineira É costume ter sempre Mas se vocês seguirem o meu plano Vocês conseguem Encontrar muitos diamantes Estar com o meu Mas é isso pessoal Este vídeo fica por aqui Com as minhas indicações Já sabem como irão Encontrar diamantes E eu não quero afogar agora Espera Espera Eu não sou bom em F5 Está quase Está quase Está quase Isso é muito bom NÃO 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 Vão para trás Isso mesmo Isso Isso Ok Ok Mas pronto é isso pessoal Espero que tenham gostado Se gostaram E agora sabem Como hão de Apanhar bastantes diamantes No vosso survival Deem ai o vosso gostei Se gostaram muito Adicione aos favoritos Se adoraram Subscrevam É Subscrevam Deem ai o vosso comentário A dizer Se também encontraram muitos diamantes Como eu Se encontrarem mais diamantes Que 11 É bem ficar triste Porquê? Eu encontrei muitos Mas se vocês encontrarem mais É bem ficar triste Mas é isso pessoal Espero que tenham gostado E até Hão? Como é que aquela árvore está pegando fogo? Hã? 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 Essa lava aqui é É É Estranha Oi 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 Ok Tem que ter calma É preciso ter calma É preciso ter calma É preciso ter calma É isso É preciso ter calma E não se queimar as suas Mas é isso pessoal Espero que tenham gostado Espero que também consigam muitos diamantes E até a próximo Música Transcrição e Legendas Pedro Negri